Porto de Galinhas, eleita por 10 anos a praia mais bonita do Brasil. E agora a gente vai fazer um passeio que é praticamente obrigatório aqui, o passeio de jangada pelas piscinas naturais. Com a chegada do verão, férias, sol e mar, Porto de Galinhas fica ainda mais agitada. É muito frequentada por turistas do Brasil e do mundo que se encantam pelo artesanato local na areia da praia e pelos artistas que dão uma palhinha do ritmo da região. Edu, acho que agora a gente está descobrindo por que Porto de Galinhas é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. Realmente, aqui é fora de série. A gente vai para as piscinas naturais agora e a gente está correndo para ver se ainda pega a maré mais baixa, senão a gente não consegue curtir e mostrar para você que está em casa como é que funciona. A praia esbanja beleza e encantos naturais. O local é repleto de cores observadas através do azul esverdeado das águas translúcidas, do colorido dos peixes tropicais, do verde da vegetação, do branco dos bancos de areia, do azul do céu e do amarelo do sol. Dona de cerca de 3 quilômetros de Orla, a região concentra muitos arrecifes e é ali que se formam as famosas piscinas naturais, um passeio obrigatório para quem visita o lugar. De todo o Nordeste Brasileiro, as piscinas naturais de Porto de Galinhas são consideradas de mais fácil acesso. Bastam 5 minutos de jangada e lá estão os aquários gigantes e cheios de peixinhos coloridos, além de outras espécies que encontramos por lá. O ouriço, estrela do mar e até mesmo um polvo que se tornou uma atração à parte. E você vê que aqui é bem família também, né? Tem vários casais, crianças que adoram ver esses peixinhos. É muito bacana, né, Eduardo? Sabe o negócio que eu estou sentindo também? Que a pessoa passa a ter uma noção da ecologia, de preservação, quando ela sente isso de perto, né? Então, porque é muito fácil, ah, preserve os animais, não suje o mar. Mas, poxa, olha isso aqui. Se isso acabar, acabou o prazer de todo mundo aqui. Realmente, olha isso. A gente está no meio aqui, eles ficam esperando comigo, ó. Mesmo que você venha com a mão vazia, eles vêm na mão, ó. E aí você vê que as pessoas estão se banhando, estão nadando junto com os peixes. Eles são peixes já... Eu falo assim, são do elenco, né? Eles são contratados aí. Em um dos aquários cercados pelos arrecifes, podemos observar uma formação bem parecida com o mapa do Brasil. Voltando para a vila, andar a pé é a melhor maneira para conferir de perto o artesanato produzido pelos nativos. São galinhas de cerâmica, o souvenir oficial. A gastronomia também ocupa lugar de destaque com restaurantes que oferecem pratos à base de frutos do mar e também da cozinha regional. A região abriga projetos de preservação ambiental. E agora, você vai conhecer um deles, o hipocampus, que estuda a população e preserva os cavalos marinhos da região de Ipojuca. A gente veio conhecer, então, o hipocampus, aqui em Porto de Galinhas, que é um local de pesquisa, estudo e também de exposição de cavalos marinhos, né? E também alguns outros peixes. Eu estou aqui com a Mayra, ela estava contando para a gente algumas curiosidades, né? Sobre a espécie. É uma das únicas espécies que é o macho que engravida, né? O macho que engravida? Eu não queria ser cavalo marinho. Eles são fiéis, né? Então, tipo, é sempre mesmo o casalzinho. Aí, por exemplo, se separar o casal, aí vai ser bem complicado para ele aceitar uma outra parceira, né? E mesmo aqui no projeto já aconteceu, né? De um ficar viúvo, digamos, né? E a gente tentar fazer um casamento com ele, com duas fêmeas e nenhuma ele aceitou, né? Eu sei que você está morrendo de vontade de conhecer. Esse é o hipocampus aqui de Porto de Galinhas. E Porto de Galinhas ainda tem fôlego para o agito. Depois que o sol se põe nos bares e nas boates, a música rola solta até altas horas. Mas você confere no programa da semana que vem. Não perca! Tá? Uma próxima! E aí E-Tins.